Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Teor da Vida, sou eu Kai. Bem, o vídeo de agora é um FV, Filosofia Marginal, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Ele continua, entre aspas, expande e concretiza. No sentido também de consolidar, porque eu vacilei muito pra caramba no último FV. No sentido de que ele é muito, muito expandido. Muitas ideias, muito brainstorm e pouca coesão. Eu não posso prometer que eu não vou fazer de novo, porque isso aqui é espontâneo, tá? Eu falo um tema, né? Eu pego um tema para falar e aí ele vai se desdobrando infinitamente e eu me perco. E dependendo do tema, eu me perco bastante. No tema da vez passada, eu me perco bastante, sim, divaguei por várias coisas, muitas informações ou teorias entrecortadas e inacabadas. E eu não posso garantir que não aconteça de novo, tá? E bem, o tema é irmão, irmão, parente e ao mesmo tempo complemento do outro, tá? E ele vai ser do seguinte modo no título, que vocês já viram, quem é que viu isso? Não sei. Não morde o microfone ali, hein? É para morder o microfone. É que vocês não pegam que esse microfone auxiliar ele fica bem baixinho, bem baixinho. E daí o microfone principal que tá no lapelo. O auxiliar é melhor que o da lapela, mas eu não consigo configurar ele direito. E a Lin tá comendo ele. É que eu acho legal o auxiliar junto com o da lapela, porque ele dá um... ela tá um eco, um pequeno eco, e esse eco eu acho legal. E aquela capinha que protege o microfone de espuma já está sendo delacerada pela gata. Voltando para o título. É... No tabuleiro da sociedade, todos somos reis. Explicando o título e comparando com o título anterior. O primeiro título anterior era no tabuleiro do mundo, do mundo, da existência do mundo, né? Usei o mundo como existência paralela. Todos somos peões ou peões, né? Peões no sentido de girar em falso e depois de girar, parar de girar e morrer, ou parar de girar. Peões no sentido da peça de xadrez mesmo, que a ideia era ser peão, mas eu confundi uma coisa com a outra, não vou negar. É... Eu confundi na escrita, tá? Não na... na... na pronúncia. A pronúncia inicial era peão de xadrez mesmo, que era tabuleiro e tal, peão, né? Mas na parte de fazer a baguncinha, que era fazer funcionar o negócio, acho que eu falei peão e não peão. Mas eu usei a metáfora de maneira ambígua, né? Usando no título, porque achei interessante deixar ambíguo, porque as duas coisas se complementam. Peça de tabuleiro de xadrez. O que é um peão? É uma peça menor. Nivelada. Impotente, talvez. Pouco abrangente, talvez. Limitada. Só que todo peão, dependendo da posição que tá no tabuleiro, se transforma em qualquer outra peça menos o rei. Então um peão que avança num certo território do tabuleiro, ele vira outro tipo de função, uma outra peça, um outro poder. E aqui tá a parte legal. Para de morder a linha. Tira essa daqui, senão você vai destruir o microfone. Então um peão quando ele tá... Ah, vem cá. Linha malvada. Um peão quando ele tá em uma casa específica, com um ser humano nascendo em um local, um espaço temporal específico do mundo, ele ganha uma função ou outra. Ele ainda é peão, mas acumula a função de ser um peão poderoso, potente que se desdobra em outras possibilidades. No tabuleiro de xadrez, cavalo, bispo, torre ou rainha. Né? É a possibilidade de você trocar a peça do peão por essas peças. Ele ainda é um peão, mas evoluído, por assim dizer. Desenvolve, por assim dizer. Agora tá arrebentando com a minha mão. Me dói. E então, é... E nesse caso, esse peão tem essa potência de transformação e de evolução. No mundo, os seres humanos eles são hierarquicamente neutros. Só que eles têm potências diversas e consequências diversas. Que torna essa função inicial, natural e estável, né? De berço, né? Que ele ganha. É uma função que evolui infinitamente. No caso, ela vira outras peças do tabuleiro. No caso, a única peça que o peão jamais pode se tornar é o rei. No mesmo jogo, no mesmo time, pode ter o rei inimigo e o seu rei. Mas não pode ter dois reis na sua mão. Só tem um rei e o peão jamais se torna rei. E aí, pensando um pouco nisso, nessa lógica, eu expandi a teoria e usei a metáfora para brincar com o tabuleiro da sociedade, onde todos somos reis. Já explico um pouco melhor sobre isso. Mas finalizando, então. Então, a graça do negócio é que, na natureza, não temos identidade e, ao mesmo tempo, temos todas as identidades menos uma. Que é a do rei. Ficou um pouco ambíguo dizer que temos todas menos uma, eu sei. Mas é para fazer a metáfora e encaixar. Então, nesse sentido, o peão, no sentido de PI, com PI, de girar também, ele gira. Gira em torno do próprio eixo. E na existência, no mundo, a gente gira em torno do quê? Do próprio eixo. É um eixo de existência. Um eixo limitado. Um eixo limítrofe. Que garante... Que garante que você viva intensamente, sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Por quê? Porque você está girando em falso. A existência e o mundo é girar em falso. Mesmo você tendo as potências de várias identidades, várias possibilidades de vida. Como ser a rainha, ser o cavalo, ser a torre, o bispo. Ainda assim, nesse caso, temporal e espacialmente falando, você continua sendo, por essência, um peão. Beleza? E mudando a metáfora para a segunda metáfora, que é agora a de hoje, né? No tabuleiro da sociedade, todos somos reis. Eu não tinha definido muito bem isso no vídeo anterior, porque como eu falei no vídeo anterior, foi muito... É bom definir certas estruturas de coesão textual, de coesão temática. Eu não tinha definido muito isso, agora eu defini melhor no segundo vídeo, né? E no tabuleiro da sociedade, todos somos reis. Então, rei. Qual a função do rei no tabuleiro? É a peça mais importante. É insubstituível. É incopiável. É intransferível. Se você pensar num ser humano individual, a vida dele é única. É insubstituível. Como eu falei... É... Sei lá... É... Nesse sentido... Essencial. Estruturada. É... Reina, né? Ela reina na própria existência. E todos somos reis. Por que todos somos reis? Simples. Quando você morre, é checkmate. Tá? No mundo, quando você morre, você é um peão descartado. Não importa a sua função. Todas as peças no tabuleiro são descartáveis. Até a rainha. O tabuleiro é descarte. O tabuleiro é a existência, né? Agora, não pode descartar o rei. Se você descarta o rei, não existe indivíduo. Não existe ego. Então, o rei representa a identidade mais sólida. A identidade de contorno. A identidade do ego do indivíduo. E essa identidade do ego representa-se como a função daquele que reina. E aquele que reina nunca será menor e menos importante do que a completude. É quase uma divindade. Se você usar em amplo aspecto como Yin e Yang. Se você é parte peão, peão e é parte rei. Natureza, você é peão. Sociedade, você é rei. Você é as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você é o tabuleiro como um todo. E aí você tanto age como descartável, como insubstituível ao mesmo tempo e não entra em contradição. Mas se caso você pensar apenas na sociedade, apenas no entendimento cultural. Puramente de conhecimento, cultura, de intelecto, de moral. Você sempre é rei na sociedade. É importante. Importante para si mesmo. Só que num tabuleiro onde você está em uma disputa, o seu reinado é a casa onde você habita. Essa casa pode ser ameaçada. E como todo mundo é rei, todo mundo ameaça todo mundo. O que você faz para criar uma harmonia social onde a guerra de todos contra todos cesse e você tem uma harmonia entre reis? Democracia. Democracia. Diplomacia. Sociedade. A democracia é um dos nomes possíveis do que eu tinha dito como anarquia no outro vídeo, que eu usei o eixo temático, a espinha dorsal da anarquia. A anarquia é como se fosse uma massa de moldar que se transforma em todas as outras potências políticas. A anarquia é a sua vontade permitida pela existência e permitida pela sua vontade adquirida no contexto, que é a sua identidade. Essa identidade, a identidade de rei, ela também é anárquica. E você exerce essa força de acordo com as potências que você tem. Só que o tabuleiro é, digamos, a geologia, é o cenário, o contexto que permite ou não que você exerça a sua vontade anárquica. Garante ou não que você consiga fazer as coisas que a anarquia deseja. A anarquia tem desejo infinito, mas a execução e a materialidade desse desejo é limitado. É bem limitado. E um rei imperando com o seu próprio ego, seu próprio contorno, nada mais é do que a anarquia em desdobramento, em existência, na sociedade. Só que quando você tem um tabuleiro onde todos são reis, e não é caótico necessariamente, embora seja, como peões, não tem nenhum reino, não tem nenhum comando, é tudo aleatório, tudo deriva, simples, entropia. Entropia pura no tabuleiro, que é os peões ou peões. No caso do rei e do reinado, todos estão ali ambicionando ter um castelo, ambicionando ter uma... dominar um feudo, dominar uma realidade. e todos competem ou cooperam para ter essa realidade. Se você compete, você está aniquilando os outros reis. E sim, os reis perdem a casa e quando perde a casa, é cheque mate, é morte. Ou perde a própria vida, no caso. Ou não, você pode cooperar e fazer castelos coletivos. Os castelos coletivos podem ser reinados com um rei maior. Tipo, o rei sobre os reis. O grande rei, o rei Arturo, o deus, não sei. Metáforas divinas são ruins aqui. Mas pega o grande rei. Esse grande rei, ele é o cara que reina em absoluto. Sobre os outros reis. Sobre os vássalos. Aí fica o feudalismo. O grande rei, os servos, o clero, os nobres, as casas de nobres, condes, viscondes, barões, entre outras aí. É que eu não sei as casas dos nobres, mas são algumas aí. E aí você tem vários pequenos empoderados. Saindo da monarquia, com o imperialismo, com o parlamentarismo, a democracia, inimodos de democracia, incluindo uma supostas execuções ditatoriais que não são reinos, mas também tem... Não é um poder absoluto, mas é um poder muito forte, uma ditadura. Ou mesmo próximo ao reinado, equivalente ao reinado, como se fosse um déspota de poderes absolutos. É que nas ditaduras modernas é um pouco ambíguo. O ditador não tem poder absoluto que nem um rei. Ele não reina que nem um rei. Tem judiciário, tem câmara, tem deputado, tem umas coisas assim, que coexistem. É um tanto estranho. O rei mais clássico da monarquia, ele é a divindade em vida. A palavra dele é a ordem. A palavra dele é a lei. No ditador, depende. Ele não faz o que ele quer. Se ele faz o que ele quer, ele vira um monarca. 100% empoderado. Então, o poder de um ditador, eu diria que é um pouco mais enfraquecido que o de um rei. Em certo sentido. Porque é complicado dizer que eles são sinônimos. Eu não sei definir a equivalência de ditadura para monarquia. E monarquia não necessariamente é um poder negativo, que vai lá e faz as coisas negativas. Um rei pode distribuir o poder. Ele pode chegar e falar, não, tem um conselheiro e o meu conselheiro manda aqui. Ah, eu tenho, sei lá, quem esse cara manda aqui. É o que ele faz quando eu distribuo em feudos. Você é dono do seu feudo. Então, você tem autoridade sobre o seu feudo. Eu tenho autoridade sobre você. Você me obedece. Então, você, me obedecendo, governa o seu feudo até certo ponto, como um nobre. E obedece a mim. Se eu precisar de você, você muda as leis. Se eu precisar de que você faça alguma coisa, você muda completamente. Porque eu sou soberano, suzerano. E eu tenho poder sobre você. Você me deve respeito. Me deve submissão. Numa ditadura não é bem assim. É estranho. Não sei definir ditadura direito. É uma coisa que eu tenho que pensar sobre. Mas, voltando. Então, como todos somos reis e todos temos a nossa liberdade plena e egoísta, e de contorno de identidade e de ego, entramos em diplomacia e política. E a política serve como uma espécie de, sei lá, legislação. Legislação fazer leis. E cumprir junto as leis. Governando em harmonia e em cooperação. E nisso a democracia vai se dobrando. Com funções específicas, casas específicas e até a democracia representativa. Que são pessoas específicas que representam a coletividade. Representar a coletividade é o quê? Entre aspas, reinar e ter mais poder. E ao mesmo tempo, proteger. Tendo o monopólio da violência. Monopólio dos valores monetários. Monopólio dos valores das leis. De execução das leis. Que é o judiciário. De execução financeira. Que é o executivo. De investimento. De construção. Utilizando os recursos coletivos. É o que a gente entende por Estado. O Estado gerenciando o bem-estar da população. Ela fica pulando na minha cara o tempo inteiro. Tem vezes que ela pula na minha cara assim do nada. Ela me caça. A gata me caça. Ela vem devagarzinho e vem dar uns pulos. Ela é retardada. Agora tá mexendo no plástico. Mas enfim, crianças. Volta. Então, quando você. Tá ali. Governando. Com representantes. Esses representantes, eles literalmente. Exercem poder sobre você. E você submete ao poder deles. Como se eles fossem melhores do que você. Mas é um poder ao qual. Você como população. Permite. Porque o povo governa. Democracia é o governo do povo. É o governo de muitos. Se você falar que tá errado. Junta a galera. E vai de frente contra o governante. Na teoria. Na teoria. O governo da democracia é o governo de baixo pra cima. E não de cima pra baixo. Na teoria. Na prática. A gente sabe que. As oligarquias. Que são os. Os vínculos de poder. É. Em bolha. Como os burgueses. Como os militares. As corporações. Empresários. É. Donos de terra. Vão. Criando feudos. E exercendo a monarquia. E o reinado. Distorcendo as leis. Ou. Mesmo. Criando leis. Ela vai derrubar o webcam. Daqui a pouco. Tá puxando o fio. É. Criando leis. Pra representar. Os indivíduos. Ou parcelas. De grupos. Né. Que defendem os seus interesses. Né. Os interesses de parcelas. Aí se tornam feudos localizados. Defendendo interesses de parcelas. Submetendo outras parcelas com a violência. E a democracia é uma democracia nunca 100%. É por isso que eu sempre falo. A democracia nunca é 100%. Porque uma democracia 100% exigiria um acordo perfeito. Um acordo perfeito não tem interesse. Não tem vínculo de competição. É apenas cooperação e coexistência. Uma democracia 100% é o berço da anarquia. Onde todos podem exercer as coisas sem ofender o outro. Uma democracia 100% é o limite do círculo. A democracia ela é sempre 50%. Talvez 60%. Depende do país. Depende da oligarquia. Depende dos vínculos de poder. Depende de muita coisa. Muita, muita coisa. E tudo isso se exerce. Lim, para de mexer. Estou falando com um gato. Um gato não entende. Enfim. Nunca se exerce 100%. Então quando você está no regime democrático brasileiro. Você é refém de um reinado. Um reinado que segue certas regras. Mas ainda é um reinado. O reinado da democracia representativa. Onde as leis são executadas de maneira diferente para as pessoas. Em escalões diferentes da sociedade. Não, aqui eu não vou deixar você brincar. Você está estragando. Vem cá. Não, não é morder. Estou mordendo. Eu vou proibir. Eu deixo você fazer várias coisas. Mas estragar aqui é foda. Isso aí é foda. Não vou deixar você estragar. Desce. Enfim. Aí a nossa democracia. Ela é então o exercer. De vontades particulares. E interesses particulares de grupos específicos. Que por acaso são grupos profissionais. Ou grupos de administração. Ou grupos de dono de alguma coisa. Por ter o círculo comercial. O círculo do capitalismo. Que tendem sempre a submissão. E ao controle do outro. E essas pessoas. Elas criam a cultura. Os desfechos culturais. Elas propagam as ideias que elas defendem. Por exemplo. Você criou a instituição escola. Você criou a instituição escola com o material didático. Você define o que as pessoas aprendem. E qual cultura certa para ser aprendida. Então você está controlando uma geração. Você define as regras trabalhistas. Junto com a população que reivindica. Mas. Até certo ponto. Você joga ali em linhas miúdas. Linhas. Digamos. Ambíguas. Linhas indescritíveis. Indescritíveis não. Linguagem um tanto quanto é nebulosa. Pequenas. Corruptelas. Para caso você exercer a lei. Você tenha pequenas interpretações possíveis. Que te deem vantagem. Então você cria a lei. E cria armadilhas dentro da lei. Que é o que acontece. A lei tem muitas armadilhas. A legislação. A constituição. É cheio de armadilhas. É cheio de armadilhas. Porque quem criou aquilo tinha interesses. Pertence a um grupo. Então não é universal. Não representa 100% a sociedade. E a diversidade da sociedade. Porque talvez fosse impossível. Em democracias. Representar a sociedade como um todo. Dá para fazer um bem bolado. E uma violência aceitável. Que há uma escola. Um hospital. Uma estrada. Uma propriedade privada. Que é uma violência. Aceita. E até certo ponto. Funcional. Exercida pelas gerências da sociedade. Democráticas. E o povo. A vontade do povo. Pode mudar. As leis. Pode mudar a execução das leis. Pode mudar o parlamento. Através do voto. E através também. Dos poderes. De manifestação. Entre outras coisas. Então. A vantagem da democracia. Contrário a uma monarquia. E a uma ditadura. E mesmo que ditaduras e monarquias. Também se estabeleçam em pirâmides. E dependam. Completamente da população. A vantagem da democracia. É que você tem muito mais flexibilidade. E mecanismos internos a ela. Garantem a liberdade de manifestação. De contestação. E de sim. Influência. E exercimento de interesse. De parcelas da sociedade. E da sociedade como um todo. Dentro da gerência política. Por isso que é falha. Mas dizem que é o melhor dos meios possíveis. De se governar. O melhor governar a democracia. Mesmo ele sendo infinitamente falho. De fato. Se for ver bem. Então. Quando você pensa em um indivíduo. O indivíduo ele é o estado. Porque o indivíduo é a vontade. Ele é o rei. Se ele é o rei. Ele é o estado. Ele é o rei. Na sociedade. No mundo. Ele é o peão. Ou peão. Na sociedade. Ele é o rei. Essa ambiguidade tem que se manter. Então ele é duplamente. Peão e rei. Se ele é rei. Ele exerce o estado de ser alguma coisa. O estado de contorno. De ego. De vontade. De transformação. O estado. Ele exerce. O que? Além de ser estado. Ele exerce a vontade. E a vontade. Ela tem limites em outros reis. Outros reinos. Que geram um estado maior. Esse estado maior. Que era completamente anarquista. Vai. Fazendo uma teia. E essa teia. É a teia da anarquia. E a teia da anarquia. É a teia da democracia. É a teia da democracia. É a teia do comunismo. E a teia do comunismo. É nomes diferentes. Para a mesma coisa. Que é relações sociais de poder. Relações sociais de poder. Se dão. Com nomes diferentes. Consequências diferentes. Intensidades diferentes. Interesses diferentes. Teorias. E justificativas. E modos. Ideológicos diferentes. De se descrever as coisas. Mas que são. Desdobramentos da anarquia. E é isso que eu queria dizer. No vídeo anterior. Que eu não. Eu não fiz esse esquema. De. Conceituar. Com densidade. E estruturar. Tudo que eu falei lá. Esse vídeo. Ele complementa. Ele expande. Ele consolida. Ele dá novos elementos. Porque o que eu fiz no outro vídeo. Foi muito. Brainstorm. E isso foi muito. Problemático. Quando eu ouvi o vídeo. Porque eu ouço os vídeos. Geralmente. Eu tento ouvir. Para ver se eu falei muita merda. E. Ficou um caos. Então. No tabuleiro da sociedade. Todos somos reis. Reinamos ao mesmo tempo. E matamos uns aos outros. No sentido. Literal. Ou não. Literal. No finalista. Vamos lá. E mata mesmo. Mas o não. Que é o que está vigente agora. De acordo com as leis. É. A morte. Por. Controle. A morte. Por. Coerção. Para você competir com outro. Coagilo. E controlá-lo. E a morte. Por exercer. Força. E poder. Sobre ele. Que é você chegar e falar. Você nasceu na periferia. Você não pode ser médico. Se você quiser ser médico. Você tem que seguir esse caminho aqui. É o inferno em vida. Agora. Aquele outro peão. Ou peão. Que nasceu em uma outra circunstância temporal espacial. Tem esse percurso. Ele pode ser médico. Quando ele bem entender. Para você. Não. Para você. Tem muito mais obstáculos. Porque. A escada. É muito mais complexa. Para aquele lá. Não. Aquele lá. Já nasce no topo da pirâmide. Entendeu? Então. Essa lógica também. De juntar as duas coisas. O peão. Em casas. E tempos espaciais. Tempos espaciais diferentes. Estou usando o tempo espacial. Por causa da. Da localização né. Porque é sempre tempo espacial. Não adianta nada. Você nascer na sua família. Quando ela era pobre. Em vez de nascer agora. 200 anos depois. Que ela é rica. Porque alguém. Conseguiu enriquecer. Viu uma herança. Trabalhou. 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 Conseguiu virar político. Algum jeito de enriquecer. Virou um grande empresário. Micro empresário. Um grande empresário. E você é neto desse cara. Então você nasce rico. Tem isso também. Então. Tempo espacial é importante. Mas você nasce rei. Só que você nasce rei. Já com um feudo na sua mão. E o feudo é o que? A propriedade. Cultural. De crença. E organização. Ideológica. Que aquela posse te pertence. Aquela loja te pertence. O material te pertence. O dinheiro te pertence. As casas. Propriedades. Às vezes. Você é rico por. Cultura. Tá? E você é um rei. Empoderado. Então nesse sentido. Você é rei. E eu também sou rei. O Miguel é rei. A Joana. Júlia. É rei. Rainha. Para não ficar machista. Desculpa. O machismo aqui pega feio. Agora que eu pensei. Que o machismo pega feio. Porque rei é muito masculino. É. De fato. Machista. Xadrez é machista. É. Mas a metáfora. Tem que ser entendida como metáfora. E não como. Enfim. Não foi por querer. Foi sem querer. Então. Aí tem ali. A Joana. Júlia. Que é rainha reinante. E o peão. Quando chega na última casa. Se torna um rei. E não uma rainha. Porque a. Enfim. Troca função. O rei. Ele se movimenta pouco. E a rainha se movimenta muito. Se a rainha é aquela que se reina. Então a rainha se movimenta pouco. E o rei. Não está reinando. O rei se movimenta muito. Aí deixa de ser machista. Porque xadrez é machista. Exaltando. É. Enfim. Você como rei. Como governante do seu próprio pequeno império temporal espacial. Como um peão que herda. Habilidades e funções e destino. Vai ter uma possibilidade de vida. Numa sociedade. Como. Rei. Tá. Lembrando que você. Organizando. A diplomacia. E a democracia. Junto. As populações. Outros reis. Outras. Pessoas com interesses incomuns. Sem se matar. Vocês criam. O reino. Em si. Quando o reino. Ele tem hierarquia. Ele é sempre. Ou democracia. Ou ditadura. Ou monarquia. Quando o reino. Não tem hierarquia. Ele é anárquico. Existe algum reino anárquico. 100%. Eu não sei se existiu no mundo. Mas eu diria que o mais próximo disso. São sociedades originárias. Primordiais. Focado em aneríndios. Talvez aborígenes. Talvez. Sociedades africanas. Não sei. Não conheço ao fundo a cultura lá. No manjo. Como é que funciona a hierarquia e tal. Acho que depende muito de cada sociedade. Mas uma próxima. Mais próxima. A anarquia. Que eu já vi. A anarquia. De não reino. É isso. Culturalmente falando. E historicamente falando. Estudando. Porque eu não sou isso. Eu não vivi nesse cenário. Eu não posso falar. Eu vivi no comunismo. Não. Comunismo vivo. Eu não vivi na anarquia. Eu nunca vivi numa anarquia de verdade. Eu sempre tenho um rei reinando sobre mim. Eu falo português. Porque reinaram sobre mim. Me ensinaram português. Eu estou no YouTube. Porque reinaram sobre mim. E agora tem indústrias e empresas. Que tem o YouTube como uma dessas empresas. Reinam sobre mim. No sentido de eu ter aprendido muitas coisas em palavras. E outras coisas em intelectos. Então eu sou sempre parte do tabuleiro. Do contexto. Então agora. Uma anarquia também reina sobre você. Só que é um reinado equilibrado. E eu não sei. É muito complexo você dizer que. Como todo mundo é rei. Todo mundo é estado. Em uma anarquia. Você tem apenas um equilíbrio. Sem injustiça. Sem injustiça. Sem injustiça. Sem injustiça de um rei para outro. Um nivelamento. Onde todo mundo reina adequadamente. E perfeitamente. E ao mesmo tempo. Coletivamente. Aí nesse caso. De uma sociedade primordial. Originária. Nesse sentido. O reinado da sociedade. Onde todos são reis. É da felicidade. E da satisfação plena. Mas. É complexo isso. Porque. Não é porque você é rei. Ou outro rei. Que existe uma anarquia. Que você pode fazer o que você bem entende. Porque aí você seria. Um peão. Um peão. Ele sempre é nivelado. Só que ele tem um tempo e espaço. E o tempo e espaço. Garante poder. Se você distorce o seu reinado. Para um reinado. Onde o peão. Se transforma em cavalo. Bispo. Torre. Ou rainha. Você evolui o seu reinado. E ganha hierarquia. E começa a dominar o tabuleiro. Quando você domina o tabuleiro. Você não está mais vivendo na anarquia. Anarquia no sentido de. Ausência de injustiças. Poder distribuído. Você está vivendo agora. Num outro tipo de cenário. Que é um cenário. Normal. Que é o que a gente entende. Onde você está sendo coagido. E coage no outro. No sentido de humanos. No sentido de humanos. Você está na sociedade exercendo o seu reinado. E sofrendo o exercimento do reinado do outro. Sobre você. Enfim. Isso é o que você entende. Por organizações da justiça. Organização do legislativo. Organização do executivo. E organizações políticas em geral. Das mais diversas. Uma família. É um microcosmos. É um microreino. Uma empresa. É um microcosmos. É um microreino. Certas áreas da academia. Tipo. Cada área que você estuda. É um microcosmos. É um microreino. Filosofia é uma coisa. História é outra. Medicina é uma coisa. Engenharia é outra. Cada uma tem um feudo. Cada uma segue regras. Tem princípios de ética para advogados. São diferentes. Princípios de ética para advogados. São diferentes de princípios de éticas de médicos. São diferentes de princípios de éticas de jornalistas. Cada um tem o seu feudo. Cada um num país tem a sua cultura. É diferente ser brasileiro do que ser argentino. Do que ser russo. Do que ser japonês. Cada um tem a sua estrutura cultural. Alguns são ameríndios. Outros são aborígenes. Como Ainus. Outros são aborígenes mesmo da África. Ainus também. Outros são tibetanos. Outros são comunistas. No sentido político ideológico. Outros são capitalistas. Neoliberais. Liberais. Tempos espaciais antigos mais liberais. Eu não vou deixar você na mesa não. Você vai destruir o microfone. Então. É complexo. A idade varia. O espaço onde você está varia. A família que você está varia. Alguns apanham. Outros tem pais mais gente boa. Tem uns que nascem com pais bem de vida. Outros que nascem com pais maus de vida. A escola que você frequenta. O local onde você nasce. Você pode ser rico no interior. É diferente de um rico na capital. Rico num país desenvolvido. É diferente de um rico num país periférico. Pobre. Então é contexto. Estudar o que? É onde o seu reinado está. Porque você é o contorno. Você é o ego. E você está na sociedade como um rei. E como um peão no mundo. Ou peão no caso. Sempre confundo. Falo errado. E é isso. Vou acabar o vídeo por aqui. Lin. Pode me unhar. Tá me unhando o tempo inteiro. Não, Lin. Não pode pular na mesa. Lin é muito. Muito. Ah, meu Deus. Muito agressiva nessa idade. Adolescência. Adolescência e infância. Fase difícil. Isso. Tira sangue mesmo. Lazarenta. Então. É isso, pessoas. É acabar por aqui. Obrigado por quem me ouviu. Espero que tenha complementado adequadamente o vídeo anterior. Desculpa aí. Algumas vácuos de pensamento. Lógica. E algumas coisas que eram. Eu fico prestando atenção na gata. Eu acabo. Pfff. Vagando muito, né? Mas maus é qualquer coisa. Grato mesmo. E até mais. Espero que tenha sido útil. Se complementa o vídeo do outro aí. Para pensar um pouco sobre as coisas, tá? Então, de rei para rei. Não me deixa que mate. E é isso aí. Valores aí, pessoas. Até mais. Tem coisa mais que eu queria falar, tá? Mas eu acabei não falando porque eu esqueci. Fica para lá. Deixa para lá. Esqueci mesmo. Até mais aí.